E aí galera, meu nome é Fabiano Artuzzo e esse aqui é o canal Instru Doidos Esse é o primeiro vídeo de um quadro novo que eu tô fazendo aqui no canal Que é você na direção Você tá ali na direção e eu tô aqui de passageiro Conversando com você, dando conselhos e falando sobre diversas coisas de direção Sobre o dia a dia O primeiro vídeo que eu quero abordar pra vocês é uma coisa que todo mundo fala Com certeza, quando alguém falou pra você sobre autoescola Ou você falou pra alguém, surgiu um assunto que é esse Se você não pagar, você não passa O examinador é programado pra reprovar O examinador tá ali porque ele vai reprovar você, ele é obrigado a te reprovar O examinador não gosta de ninguém O examinador não vai falar bom dia O examinador não tá aí pra você O examinador é ruim O examinador careca ali é o pior A examinadora loira ali é a pior O examinador, no caso, passa a ser o vilão de toda a história Ele é a pessoa que você, quando começa a tirar a CLH, fica pensando Até a última pessoa que você vai pensar na hora de fazer a prova também É o examinador E assim você tem a programação na sua cabeça De que o examinador nunca vai passar ninguém Se a pessoa passou, ela deu muita sorte mesmo Ou ela pagou pra passar na prova Então eu posso dizer o que pra você? Que por uma parte, algumas coisas que eu falei, tá certo No dia da prova, você não pode ter erro nenhum Então você tem que fazer as aulas sendo perfeito Ai Fabiano, você é louco, mas como você é perfeito? Tô errando muita coisa É Você tem que ser perfeito Você tem que tá fazendo as aulas tudo bonitinho Tudo certinho Porque como eu falei no começo do vídeo O examinador foi programado pra te reprovar É isso mesmo Nossa, eu não acredito Você vai me reprovar de qualquer jeito Não Ele é programado pra te reprovar Se você cometer os erros que tem na ficha Ele vai anotar sem dó Ele foi programado pra isso Não é que o examinador é ruim Não é que o examinador não gosta de você Porque ele nem sabe quem você é Ele pega sua ficha lá na hora Vai saber seu nome ali na hora Ele não quer saber quem você é Eu já fiz curso de examinador numa época Eu tive que fazer curso de examinador Porque eu tinha que colocar meu dinheiro em algum lugar Então eu fui fazendo cursos E um deles foi curso de examinador E na aula, o professor fala Que o examinador não pode fazer amizade com ninguém Porque ele não pode chegar no carro E pegar amizade com o aluno E conversar com o aluno E pegar um vínculo com o aluno E sendo que o aluno errou um negocinho ali Ele vai ter que marcar aquela falta E talvez a pessoa errou outra coisa Que juntando as duas Acaba reprovando o aluno E o aluno vai achar que o examinador Tava sendo legal com ele E foi pilantra e reprovou ele Então no curso Uma das coisas que eles falavam Era isso O examinador tá ali pra avaliar o aluno Se o aluno fez tudo certo ou não Agora o examinador chegar E falar assim pro aluno Você reprovou porque Eu quero colocar uma falta aqui E já era Isso aí já tá errado Isso aí já Não vou falar que não existe Pode existir Pode acontecer Mas isso daí é Pilantragem do examinador mesmo Mas o examinador Ele foi preparado pra Reprovar o aluno Se o aluno fizer As coisas erradas Então se o aluno colocou lá A marcha incorretamente Deixou o carro morrer O examinador não vai falar assim Meu Beleza Vai lá valer de boa Apesar que já aconteceu Também Acontece Mas são casos raros A maioria Vai reprovar Então Pra você que já fez a prova Algumas vezes E reprovou Ou que vai fazer a prova ainda Tenta ser perfeito Tenta fazer a sua aula Bonitinho Tenta fazer tudo certinho Nas suas aulas Tirar as dúvidas Com o seu instrutor Que aí Você vai ter mais chances De passar na prova Não tenta ir pra prova De qualquer jeito Vai falar assim Ah vou lá tentar Pra ver como que é A não ser que você seja uma pessoa De uma cabeça muito boa E que se você for reprovar Você não vai ser prejudicado Mais pra frente com aquilo Porque tem gente Que as vezes Fica com trauma Se acontecer uma reprovação Então Tem que tomar bastante cuidado Pra que isso não aconteça Porque uma reprovação Pode acontecer E você achar que A prova é muito difícil mesmo E você não vai conseguir passar É lógico que Na hora de uma prova Vai ter um certo nervosismo Na hora de fazer uma prova Então se você Já tá preparado Pra fazer essa prova Você vai chegar lá Vai tremer Vai sofrer um pouquinho Mas vai conseguir fazer O nervosismo Não vai te atrapalhar tanto Por quê? Porque você Já tá seguro No que você tá fazendo Agora tem muita gente Que vai fazer a prova Sem estar seguro Porque assim A autoescola A lei na verdade Ela A autoescola não tem nada a ver com isso A lei Ela Obriga A pessoa A fazer 25 aulas Então o aluno É obrigado a fazer 25 aulas Ele tem que fazer 25 aulas Tem gente que chega na décima aula Já tá desesperado Fala Meu Tô quase na metade das aulas E eu não tô conseguindo fazer nada Tá difícil Por quê? Porque a gente tem essa programação Que 25 aulas Você tem que dirigir Mas não é assim que funciona É a carga horária mínima Que você tem que ter Pra você poder fazer a prova Assim como você vai fazer Qualquer outra coisa na vida Uma criança Ela aprende a andar Não sei quantos anos de idade Sei lá Um ano de idade Tem criança que aprende Com um ano e dois meses Com um ano e três meses Com um ano e quatro meses Então Tem tempos e tempos Tem gente que aprende Uma coisa com a data Tem outra que aprende Com outra data Tem gente que aprende Dirigindo Olhando os vídeos aqui Tem gente que Tá fazendo aula E não tá absorvendo Aí chega em casa Vai assistir os vídeos aqui Absorve Tem gente que só de ouvir A primeira O cara coloca pra esquerda E tal Acaba aprendendo certas coisas Então você tem que colocar Na sua cabeça Que não é aquelas 25 aulas só Que vai ensinar você A dirigir Ou ensinar você A fazer tudo certinho Pra fazer a prova E que você tem que Tá preparado Pra fazer a prova Então é muito importante Nas aulas Você fazer tudo certinho E perguntar pro seu instrutor Como você tá indo Aqui em Carapucuba Tem algumas autoescolas Que eles fazem A avaliação do aluno Muitos instrutores Tá ali pra dar aula Eles não tão nem aí Pro aluno É muito complicado Porque Meu O ser humano é assim Infelizmente Muita gente trabalha Dessa forma Mas troca a ideia Com seu instrutor Ver com seu instrutor Se ele consegue Fazer uma avaliação Ele pegar uma folha Pra ver como que você Tá nas aulas Se você tá bem na rampa Se você tá bem na baliza Se autoavalia também Fala pro seu instrutor Meu Eu tô deixando o carro Morrer muito E agora O que eu faço Ele vai te orientar Ele vai te explicar certinho E não fica assim Só indo pra autoescola Pra fazer aula não Aí chega lá Coloca de tal Vai embora Ou às vezes vai embora triste não Faz a aula Mas continua em aula Continue em aula Quando você tá na sua casa Assistindo vídeos Continue em aula Tentando mudar Ó Fiz isso aqui errado Assiste os vídeos Leva pro seu instrutor Fala pra ele Ó Isso daqui O que o cara tá mostrando Eu posso fazer no dia da prova Vai ser melhor pra mim Se o seu instrutor For firmeza Ele vai assistir Se o seu vídeo Na calma Vai prestar atenção E vai te ajudar Porque tem muita gente Também que fala Que autoescola Ganha com aluno Tem muita gente Que fala Que autoescola Ganha Se o aluno ficar reprovando Se o aluno estiver lá na autoescola Mas A maior felicidade De qualquer dono de autoescola Ou de qualquer instrutor É ver o aluno pegar a CNH dele E indo indicar a autoescola Pra outra pessoa Pensa bem Se uma autoescola Chega e reprova o aluno toda vez Como o pessoal fala A autoescola reprovou A autoescola não reprova ninguém Mas O aluno reprovou E ele tem que pagar Uma taxa de remarcação de exame Beleza Vai lá pagar a taxa E vai fazer de novo Se esse cara Reprovou umas 5 vezes Na autoescola Ou mais Ou teve algumas reprovações Na autoescola Você acha que a chance Desse cara indicar você Pra essa autoescola De 0 a 10 Qual chance você acha Que a pessoa tem de indicar Vai ser difícil A pessoa indicar alguém Então o melhor De uma autoescola É fazer o aluno passar Ele vai Ajudar o aluno passar De toda forma Se o instrutor Não tá ensinando Direitinho Bonitinho E o cara tá reprovando Por culpa do instrutor O dono da autoescola Ou a dona da autoescola Não sabe o que tá acontecendo Porque o intuito da autoescola É fazer o aluno passar na prova Agora voltando pra parte Do exame prático Que eu tava falando pra vocês Você tem que ser perfeito Por quê? Eu vou colocar um negócio Pra você pensar Por que que você tem que ser perfeito? Porque alguém tem que reprovar Alguém tem que reprovar No dia da prova Não pode ter no Detran Nasce Detran De um certo município Todo mundo fazer a prova E todo mundo passar Porque não existe todo mundo Que tá preparado pra dirigir Então alguém tem que reprovar Então coloca isso na sua cabeça Alguém Tem que reprovar Alguém Vai ter que reprovar No dia da prova E esse alguém É a pessoa que tá menos preparada Mas é impossível Todas as pessoas Que forem fazer a prova Passar Então Esteja preparado Psicologicamente E fisicamente E última coisa Que eu quero falar pra vocês Nunca desista Sempre vai atrás De seus sonhos Corra atrás E não desista Faz essa prova E passa E coloca aqui embaixo Quantas vezes você fez a prova Se você já fez a prova Do exame Alguma vez Se você vai fazer Se você tá ansioso Pra fazer Como que funciona Na autoescola Que você tá atirando Na CNH No município Que você mora E não esquece de Também né Se inscrever aqui no canal Se inscreve e compartilhar Sem nós vamos chegar E o like pode deixar Compartilhar esse vídeo Aqui nas redes sociais Aí No seu WhatsApp No seu Facebook Se você lembrou de alguém Que tá atirando a CNH Espero que eu tenha Ajudado de alguma forma Deixa aqui embaixo Seu comentário Sua dúvida E é nóis então galera Tamo junto hein Estrudoides Fui Tchau 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 Tchau